Salve rapaziada, hoje é dia de mais um experimento, vamos de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira Mas só vale convocar jogadores do nosso futebol brasileiro Já começamos a convocar, vamos lá de Fernandinho do Atlético Paranaense O Alex Teixeira também é uma boa, ele recém-chegado aí do Vasco da Gama Olha só, meio atacante e 83 de over, vem pro nosso time Temos aí no ataque o Everton Cebolinha do Flamengo, vai ser convocado, já foi Vou pegar também o Rafael Veiga do Palmeiras, Hulk do Galo Mineiro com certeza E aí pro gol é claro o Everton goleiro do Palmeiras com 82 de over Meia de ligação o Edenilson do Internacional, eu ia falar furacão vai, tô viajando Lucas Leiva não sei se fechou com o Grêmio, mas tava praticamente fechado né Já é do Grêmio, ele também tá convocado Mais um atacante, o Gabigol do Flamengo E o Dudu, ponta esquerda do Verdão Flamengo tá pra fechar com o Wendel no momento que eu tô gravando Eu acho que é esse Wendel aqui mano, se a gente tiver errado que se dane Mas convocamos Gustavo Scarpa também do Palmeiras Goleiro Santos do Flamengo, vamos só convocar dois goleiros Ah, vamos de três né, tem o Everson também do Galo com 81 Mas se liga como tá o nosso time né, a seleção brasileira até agora Precisamos de laterais e também de zagueiros E de ponta direita também né, Júnior Messias do time do Milan Não, não dá né, tem que ser brasileiro do Brasil, do futebol brasileiro Então vamos de William, experiência nessa ponta direita E também o Arthur do Red Bull Bragantino Vamos levar o Fagner pra Copa como lateral direito Davi Luiz é questionado, mas ele tem experiência em Copa Então tá convocado Daniel Alves provavelmente vai fechar com o time brasileiro Então já vamos convocar ele também Que eu tô acertando essa Se eu errar, comentem aqui embaixo Lateral esquerdo não pode ser outro né Guilherme Arana do Galo E o Felipe Luiz pra ser o reserva dele Pra fechar a nossa defesa Titular pelo menos aí o Nino Pra jogar o lado do Davi Luiz Vamos levar o Miranda pra essa Copa também do São Paulo Vamos levar o Rodrigo Caio Mas ele tá lesionado até aqui no jogo Então vamos convocar o Léo Ortiz pra ser o último zagueiro E acho que fechamos né Já temos várias posições aí concluídas E de meia de ligação temos algumas Dois titulares, dois reservas Meia atacante a mesma coisa Centroavante, ponta direita, ponta esquerda Zagueiro lateral Tá fechado esse time Não vamos usar a escalação né O sorteio aliás da Copa do Mundo A gente vai usar isso aqui ó Onde eu coloquei todas as gigantes Grandes seleções do mundo Na Copa todas misturadas O nosso grupo tem Brasil, China, Senegal e Espanha Na verdade eu viajei Eu esqueci de convocar o Arthur Do Red Bull Bragantino Só temos o William pra direita Mas a gente pode improvisar outros jogadores O Alex Telles tá ali como titular Mas eu vou é de Rafael Veiga Mesmo o Alex Telles tendo um ponto a mais de overall Guilherme Arana é titular Agora sim tá tudo certo Tá lá Brasil e China Pra começar essa Copa Vamos simular em modo treinador Todos os jogos A gente vai acompanhar aqui junto Se o Brasil chegar na decisão Aí sim é claro A gente vai pra partida Em velocidade hiper Mega aumentada Já tem chute do William Aos 7 minutos Tasca o dedo no like Se inscreve Ativa o sininho E me siga no Instagram Que o Cebolinha já finalizou Aos 15 Primeiro tempo Já passa dos 30 O Brasil não faz A China só se defende Até o momento Dois chutes a gol O terceiro é da rede O William Abriu o placar 1x0 pra gente Bora então que o segundo tempo Já começou hein É só administrar Mas claro mano Tem que fazer mais gol Pra ter um bom saldo Chute do Hulk Aos 58 minutos O Hulk é o titular O Gabi é banco Mais um chute do Hulk Aos 63 Outro chute Agora do Cebolinha Aos 72 E vamos que vamos Outra bola do Cebola Aos 40 Aos 40 Do segundo tempo 85 minutos Vai acabar o jogo O Brasil Martelou Martelou Mais só 1x0 E o William No craque do jogo O Hulk teve a chance E como titular No primeiro jogo Ele não marcou Então agora a gente Tá com o Gabigol O jogo é o mais difícil Contra Senegal Bora acompanhar hein Começa a partida Até agora 10 minutos Ninguém finaliza Ninguém faz nada No jogo Vamos chegar aos 20 minutos Do mesmo esquema Brasil e Senegal Tão duros ali Mais no meio campo Os caras tão dividindo bola E ninguém chuta Até o Gabigol Na primeira finalização É raridade ele fazer Logo de primeira Quem é flamenguista Como eu Sabe como é que é Ele perde muito gol Mas também cria chances Para chegar nessas possibilidades 1x0 Aos 34 Gabigol Segundo tempo Já tá rolando O Brasil só tá No magrinho Mas somando É claro Os três pontos Que são os mais importantes O time aí de Senegal Faz algumas alterações O Mané segue no time Com a número 10 Lá na ponta esquerda Vai acabando o jogo hein 80 minutos até agora Senegal não finaliza E o Brasil só deu O chute do Gabi Vai acabar o jogo mano Várias e várias alterações Gol do Alex Teixeira Ele balança a rede Ele faz O segundo do Braza E o time já se garante Nas oitavas de final E a Espanha também né A gente só vai cumprir Tabela Brasil e Espanha Para definir Quem será o primeiro do grupo Não poupamos ninguém Estamos novamente aí Com o Rafael Veiga De meia atacante E o Gabigol segue Como centroavante Já que fez gol Naquele jogo E fez agora hein Brasil 1x0 Aos 13 minutos Segue o embalo Dois chutes aí Pablo Sarabia E o Ferran Torres Tentaram para a Espanha E o Willian Aos 32 Tentou para o Braza Vai acabar o primeiro tempo A gente tá jogando bem Mas a Espanha já pressionou também Rolou bola hein Rolou bola Para o segundo tempo Bora ver qual é Até o momento Ninguém finaliza Uma falta aí Para a Espanha E um gol Do Davi Luiz Provavelmente Cobrança de falta Ou em batida Descanteio né Já que ele é bom De cabeça também Dois a zero Para o Braza O time vai 100% Para as oitavas de final Deixando a Espanha Com a segunda posição O Brasil só administra E a reta final E é isso aí mano Dois a zero Gabigol eleita o craque Da partida E vamos ver quem passou Além de Brasil e Espanha No grupo A No B temos A Alemanha e Bélgica Deu a lógica No C Holanda e Croácia No D Argentina e Irlanda Inglaterra Foi a zebra Irlanda hein Eliminou a Inglaterra E o Catar Anfitrião Ficaram com zero pontos Espanha e Costa Rica No grupo E No F Itália E Tunísia Uruguai E o Uruguai deixou A Tunísia A se classificar Grupo G Suécia E Portugal E no grupo H Japão E Dinamarca Quis o destino Que a gente enfrentaria A Bélgica Nas oitavas E se passarmos Pegamos ou Holanda Ou Irlanda Gabigol disputando A xilharia hein Da Tunísia O cara ali tem três Mas o Gabi Já tá com dois O estádio tá lotado O bola já tá rolando O Brasil Versus Bélgica Reeditando Aquela eliminação Das quartas Em 2018 Mas agora Nas oitavas Rafael Veiga Aos 19 Brasil 1x0 hein Vamos caminho Rumo As quartas De final E dando troco Teve mais um chute Ali aos 45 A primeira etapa Acaba Bora pra segunda E o chute Foi do Edenilson Os meios Mano Os meio Meio campistas Estão decidindo Até agora E tentando também Vai acabando o jogo Não 65 minutos Metade do primeiro Do segundo tempo Por enquanto O Brasil se classificando Sem tomar nenhum gol Cara Vamos lá Tem falta no Gabigol Impedimento Ele fez o gol Foi anulado Vai seguindo 40 minutos Vai acabar o jogo O Brasil Tá Nas quartas De final Batemos a poderosa Bélgica Com gol desse cara O Veiga E se liga quem avançou Holanda goleando Argentina perdendo Na prorrogação Pra Croácia Alemanha avançando Dinamarca E França também Itália que nem nessa copa Vai E olha o Japão Tirando Portugal Nos pênaltis A gente vai encarar Então os holandeses Estágio maneiro demais Aqui no Catar Expectativa de um jogaço As duas seleções Já em campo E a bola já rolando Em velocidade super aumentada Gabigol Aos 8 minutos Quase abre E vai o Willian Aos 16 E aos 21 Gabigol de novo E um gol Com o impedimento Do Gabi Também aos 21 Só dá brasa Tem falta aí Do Rafael Veiga Aos 24 Primeira etapa Tá acabando Outra falta Do Fernandinho Mais uma Do Edenilson Daqui a pouco Vai ter jogador expulso E o segundo tempo Já começou Por enquanto Prorrogação Everton Cebolinha Tenta aos 53 Tem substituições Aí no time Da Holanda O Memphis Depay Entra para o jogo Cebolinha e Gabi Finalizam Mais um chute Do Gabi É o quinto Ou sexto Só do Gabigol E aos 83 Finalmente Brasil 1 a 0 Agora acontecendo O que acontece Na vida real Gabigol perde Uma penca de gols Até fazer um Mas ele decide De novo França passou Pela Dinamarca A Alemanha Nos pênaltis Tirou a Croácia E a Itália Goleou o Japão Temos então Brasil vs França E Alemanha Contra a Itália Só seleções Campeãs do mundo Rolou a bola Para a primeira Jogada do Brasa Contra os franceses Em uma semifinal Cebolinha Aos 7 Gabigol Marca Aos 10 O Cebolinha Finalizou ali Antes Não foi gol Agora com o Gabi Bola na rede Brasil começa Muito bem Os franceses Estão pressionando ali Pelo gráfico Mas ainda não chutaram E o Everton Cebolinha Aos 39 Faz Brasa 2x0 Moleque E a seleção francesa Está com o Benzema E o Mbappé A dupla de ataque Mais cogitada Para essa Copa De 2022 Vamos ver Qual é Vai 65 minutos Já passamos da metade O Brasil só administra Gabigol Aos 74 Quase Faz o terceiro Vamos seguir Vai acabar Olha o Brasa Olha o Brasa Na decisão Na final Da Copa do Mundo E não tomamos gol Cara Tivemos alguns jogos Difíceis Como contra a Espanha Mas Brasil Passa ileso E a decisão Olha aí Contra a Itália Ah mano Eu queria a Alemanha Eu queria muito A Alemanha Nessa final De Copa do Mundo Mas Itália Brasil Já disputaram A Copa de 70 E também A de 94 Vamos para o baile São 5 minutos Para ser bem dinâmico Bem rápido Decisão da Copa do Mundo A gente está com a mesma escalação Que a gente criou ali Os 11 iniciais Autoriza o árbitro Para cima dos italianos No Lenda Bola de 3 dedos Aí o Cebolinha Trabalha ela com o Gabi Já tem o William passando Que metida de bola Para o William Goleiro saiu Batemos de cobertura Essa bola não entra Quase deu a cavada Do William Davi Luiz Tem posse de bola ali Trabalhou no William Já passa o Rafael Veiga Vamos lá Toque de primeira Voltou Cebolinha Bate em cima Da marcação italiana No alto é tua Dani Alves Aí para o William Achou o Veiga Puxou ela de letra O Gabi já viu o William Tocou a frente Dentro da área O Dani pede ali de fora Recebe Aí ganha de novo o William Para trás O Edenilson Vai cara e embaixo Ah mano Adiantamos demais Opa O Aranha desarma A Itália não consegue Sair da nossa pressão Mas a gente também Não acerta o alvo Cebolinha tenta Gabi no rebote Não pega Dani Alves Para o William Adiantar essa lá Na frente Gabi gol Puxa a bola Rafael Veiga Enfiada de bola É tua Gabi É para fazer Gabi gol Na rede Para o lado de fora Testando o Hulk Gabi gol Na seleção Segundo tempo Rolando Olha a bola chegando Para o Insigne Olhou para a área Vai cruzar Limpou o Arana Bola perigosa Cabeçada por cima Do Everton Chega a Itália Olha o perigo Bola levantada Davi Luiz Tira Rafael Veiga Oh Veiga Oh Veiga Espalmou o Everton A gente não conseguiu O domínio Quase deu ruim E o William Já mete contra-ataque Vamos lá O Hulk está passando Mas está marcado Edenilson Trabalha aí no William Vai Abre o jogo Na boa Hulk Agora sim Bebê Limpa Essa tem opção Tem o Arana Está sozinho Solitário Na esquerda Ele vai encarar Passou o Hulk Eles se entrosam Muito bem Dos tempos de galo Bola devolvida Para o Arana Para fazer Bateu em cima Voltou o Hulk Em cima de novo Segue o Brasil Pressionando Incrível o Hulk Com a posse de bola Vai encarar Olhou para o meio Veiga É agora Rafael Veiga Na defesa de novo A Itália é demais Na marcação Temos esse canteio Davi Luiz Quem bate Ele mesmo Está com pressa Bola para o Veiga Escorou para o Gab Vai Gabigol Nossa mano Ih complicou Complicou e muito Aí o Imobili apanhou Da bola Para a nossa salvação Perdeu um tempo danado Brasil com o Nino Não dá espaço Volta todo mundo Tem a Itália no ataque De peixinho Na rede É gol da Itália Cara É gol da Itália Rafael Toloi Enfiada de bola Para o Fagner Rolou ela para o William Vamos para empatar O William Caprichou Voltou Gabigol Dominou Gabigol Não mano Não deu tempo De finalizar Saiu errado A Itália Olha o William Perdeu O William Perdeu Na cara Do goleiro A Itália Saiu errado Ali com o lateral A gente tomou E o William Sozinho Mano Finalizou para fora Mas é isso Cara Não tem reset Não tem reset Tamo junto sempre E até a próxima Mas olha A gente merecia 10 finalizações Contra 3 Dos italianos E o Rafael Toloi É brasileiro Naturalizado Só conferindo A artilharia O Gabigol Bateu na trave Ficou com 4 O Imobile Da Itália Meteu 5 Foi o artilheiro Agora sim Até a próxima